Olá, minhas queridas! Tudo bom? Olha só, a proposta do vídeo de hoje tá uma lindeza, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, tá? Eu peguei um pedacinho de uma aula minha lá do Clube do Pincel Obediente e eu tô disponibilizada aqui pra vocês, ok? É um ninho e três ovinhos de passarinho, gente, a coisa mais delicada. Presta bem atenção na técnica que ela é muito legal, tá? Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. Então, gente, as matrículas para o meu novo curso de pintura em tecido vão abrir no próximo dia 24 de agosto, isso mesmo! E você já pode se pré-inscrever para o curso, isso! Então, aqui na descrição desse mesmo vídeo, eu vou deixar o link, tá bom? Pra você fazer a sua pré-inscrição, ok? E você já sabe, né, meu amor? Se você tiver no meu YouTube, se você tiver aí no meu Facebook ou no meu Instagram, já vai logo sabendo, se inscreve, curte, me segue e compartilha também esse vídeo, ok? E eu espero vocês logo mais, tá? Às oito e meia da noite, aqui mesmo, no YouTube, pra gente começar a nossa maratona descomplicando a pintura, tá? Vai começar hoje, dia 19 de agosto, e termina no dia 23 de agosto, sempre às oito e meia da noite, tá bom? Beijo grande e vambora começar a nossa aula! Eu vou fazer o fundo do ninho com caque, tá? Eu vou diluir esse caque, ok? Eu vou diluir ele com o diluente, tá? Tá bom? Da Acrilex, ok, gente? Se você não usar Acrilex, você, assim, eu sei que as outras marcas de tinta, elas também fizeram o diluente, né, o diluidor da tinta. A tinta corre melhor no tecido, pererê, pererê, pererê. Vamos lá? E esse tecido, sei lá, eu me surpreendi com ele, achei que ele estaria melhor da gente trabalhar, mas tudo tem a primeira vez. Bom, gente, eu vou começar a preencher o ninho com caque, tá? Então, olha só. Aqui, quando eu faço isso, eu já delimito, tá? Eu já estou falando que aqui é a parte de dentro do ninho, tá? Ó, aqui é a parte de dentro do ninho. Aí, eu vou pegar a areia e vou vir aqui, tá? E essa parte aqui, ela vai ser um pouco mais clara, ok? Pouco clara, né? Porque a areia não é tão claro assim. Mas, essa parte aqui vai ser com a areia, tá bom? Aí, eu vou lá, eu continuo com o caque e vou fazendo aqui esse contorno em volta dos ovinhos. Cuidado, viu, gente? Porque pra não ficar torto o ovinho. E aí, você vai preenchendo. Ó, você vai preenchendo. E aí, assim, vamos deixar a parte de dentro já mais pronta, não é? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tom mais escuro que está lá na receita e a gente vai começar a escurecer, tá bom? Então, o tom mais escuro que está aqui é o sépia, ok? Eu gosto de pegar o rústico e dar uma pingadinha de preto nele, pra ele ficar um pouco mais parecido com o sépia. Mas, ele fica mais forte, tá? Peguei o sépia. Deixa eu tirar ele daqui. Peguei o sépia e vou começando a dar uma escurecida. Ao mesmo tempo que eu faço isso, gente, preste atenção aqui. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu já vou, olha, simulando já uma palha. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, você já vem aqui escurecendo, ó. E você já vem aqui fazendo de conta, né? Que tem uma palha aqui. Ó, já vem dando aquela intenção. É aquele lance, você sabendo usar o pincel, você não precisa, né? De pincel próprio pra isso, pincel próprio pra aquilo. Não, você não precisa, tá? Vocês estão vendo que eu tô com esse pincel aqui podado. Pego a tinta, dou uma ajeitada na tinta aqui no paninho mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, dou uma penteada aqui. Então, a tinta não tá desse lado, a tinta fica desse lado aqui do pincel. Aí, é com esse lado aqui pra cima que eu vou fazendo esse... Olha lá, como é que isso fica um traço fino, tá vendo? E aí, você vem, olha. Vem limpando, vem, tá? E aí, você vem escurecendo mais essa parte aqui. Essa parte aqui, ela fica bem mais escura, viu? E aí, você vai puxando, né? Puxando aqui pra fora. Ele fica bem escuro aqui dentro, esse ninho. E é com o século que a gente dá esse tom mais pesado, ok? Bom, aí, gente, eu vou fazer agora a parte de fora. Vou fazer a parte de fora, essa parte aqui de dentro do ninho tá pronta, né? Claro que faltam os ovos. Vamos lá. Aqui, eu vou começar da mesma maneira. Eu vou... Puxando, ó, com o caque, tá? Ó lá. E isso é pra marcar mesmo, tá? Não se incomoda de ficar assim. É pra ficar assim mesmo. Ó. Aí, você vem assim com o pincel, tá vendo? O pincel em pézinho, olha. E você vem fazendo isso aqui. O ideal é que o fundo aqui em volta do ninho esteja pronto, tá? Então, eu já deixei pronto, eu já fiz o fundo todo em volta das xícaras, tá? Porque depende disso pra gente poder fazer aqui o vinho. O vinho, olha. Ei, lá é o ninho. Tá bom? Então, olha, eu venho. Quando você vem no tecido com a tinta, ó, e você faz isso, olha lá, você tá marcando. Você já marcou aqui. Ó. Você já marcou, ok? Olha lá. Fica lindo, né? Aí, você cruza, ó. Você vem e cruza, começa a fazer uma palha cruzada pra lá e pra cá. Tá vendo? Pra ficar mesmo como se fosse uma palha mesmo isso daqui, ok? Ó. Ó. Ó, o pincel tá em pé. Deixa eu diminuir o zoom. O pincel em pé, tá? E você vem puxando as palhas do ninho, olha. Sentido contrário, você atravessa ele, faz os riscos assim em ângulo, ó. Tá vendo? Não precisa ser assim, direto, em sentido horário, em sentido horário, não. Você faz, você corta, ó, dá umas cortadas. E aí, já vai tá marcado, ó. Aí, depois você vem, dá uma, dá uma esfumaçada. Mas, você pode perceber que você, mesmo você fazendo isso aqui, ele continua marcado. A trama dele continua marcada, certo? Então, agora, eu vou deixar dar uma puxadinha aqui, dá uma secadinha aqui. E eu vou fazer os nossos ovinhos. Enquanto isso, eu preciso que o ninho dê uma secadinha, tá? Vamos lá? Eu vou preencher os ovos com branco, tá? E eu vou vir com um azul bem clarinho, que pode ser um azul soft, um azul claro, que quando você misture ele ali no branco, ele fique bem mais suavezinho. Deixa eu ver qual é o azul que eu tenho aqui, é o azul hortense, ok. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, e eu vou preencher os ovinhos com o branco. Que bonitinho, né? Gente, eu não botei o passarinho aqui, deixa eu falar com vocês, avisar logo. Esse passarinho que tá no projeto, ele foi feito com estêncil. E, na verdade, não era nem pra ele tá ali. Mas, acaba que eu falei, ah, eu vou botar um passarinho, e na hora da pressa, eu bati um passarinho ali com estêncil, tá? Eu não gostei do jeito que o passarinho ficou. E eu, inclusive, eu até fiquei com esse pano pra mim. Apesar de muita gente gostar, ter gostado desse pano, ter pedido, querer o pano, mas eu fiquei com ele pra mim. Uma, porque eu gostei muito dessas canecas, ficaram, das xícaras, canecas, não sei, ficaram muito lindas mesmo. E outra, porque eu achei que esse passarinho ficou muito feio, eu falei, ah, não tenho coragem de vender um troço feio assim. Bom, olha lá. Aí, eu vou dar uma sujadinha nele. Poderia ser com um azul soft, mas aqui o azul hortência é um azul clarinho, e ele no branco, ele vai virando um azul soft. De tão clarinho que ele é, correto? Aham, é isso aí, ó. Aí, eu venho, dou uma sujada, né? Eu dou uma sujadinha nesses ovinhos com o azul, e eu vou catar agora o azul, o azul, ó, perdão, o cinza chumbo. Cadê vocês? Se engaixando. Já falei pra vocês que na falta do cinza, vocês podem usar branco e preto, certo? Eu gosto muito de usar o preto metálico, porque ele é clarinho. O preto metálico, ele fica sujado. Deixa eu mostrar pra vocês. Preto, tá? Mas só que ele é metálico. Olha, aqui embaixo escrito, tinta metálica, ó. Viu? Preto. Vocês vão ver só. Aí, você pega o preto metálico, e eu dou uma sujadinha, ó, com o branco nele, e ele vai ficar um cinza claro, tá? Não vai deixar escurecer muito, porque a tinta metálica, ela não é muito escura. Bom, e aí eu venho e dou uma sujadinha com esse cinza nos meus ovinhos, dando volume neles. Ó. E o pincel tá quase seco. Viu? Ó. Tá? O pincel tá quase seco. Quase seco. Só um tiquinho mesmo, viu, gente? Aí, agora eu vou lavar o pincel e eu vou trocar de pincel, porque esse pincel, ele é aquele pincel fofinho, aquele meu pincel que eu preparo, né? Aquele pincel buchinha, tá? E aí, eu venho pro pincel menor e mais penteadinho, e eu vou lá pro CEP agora cuidar de fazer esse contorno que tem aqui nesses ovos. E ele tem aqui um... Aqui em volta dele é mais escuro. E aqui ele tem... Ele é que tem uma união aqui, olha. E aí, a gente vem cuidando pro formato do ovo ficar direitinho, pra não ficar aquele ovo maluco, torto. E aí, tem que ser realmente com um pincel mais... É... Faz cerdas de bem... Ó lá, bem certinhas, pra você poder... Pra você conseguir fazer esse contorno aqui certinho, tá? Ó. Com cuidado. Aí, vai esticando, né, pra cima, tá? Aqui... Tem uma sombra também que eu fiz com o CEP, ó. Olha... Já tô eu cantando. Oxi! Ó. Aqui, pra variar, o vizinho ligou o som. Aí, é inevitável. Eu não posso escutar uma música que eu começo a cantar o lá. Ó, pronto. Ó lá, pronto, tá? Aí, eu dividi eles, não é? Definir quem é quem aqui, quem tá em cima, quem tá por baixo. Ajeitando, que a gente vai olhando, né? Pra ver se tá tortinho, se não tá. E... Aí, depois a gente pega... Uma... Uma sujeirinha. Eu vou pegar o preto metálico mesmo. Pra fazer as pintinhas, tá? Fazer pintinha. Deixa eu pegar com o pincel. Aí, eu venho com o preto metálico. Aqui, na falta do preto metálico, né? É o cinza chumba. E você faz as pintinhas do ovo. Ok? Que o ovinho tem pintinha, gente. Ovinho de passarinho, não tem? Tem umas pintinhas. Tão fofinho. Pronto. Bom, e agora, pra poder terminar o nosso ninho, a gente tem que fazer o quê? O que tá... O que tá por baixo. Então, eu pintei todo o entorno, né? Todo o fundo aqui, pra poder fazer o ninho. Só que eu não pintei a xícara que está aqui. Então, é... Como essa caneca aqui, ela tá pronta, agora eu posso terminar o meu ninho. Vamos lá? Vou continuar com o pincel podado, tá? Agora, eu vou pegar o sépia. Bom, aí, eu vou pegar agora aqui o sépia. E vou... Deixa eu botar aqui, pra ficar mais perto isso. E vou, olha... Entre a trama, né? Lembra do enredo da trama? Então, vamos lá. Entre essa trama aqui do ninho, eu vou nas partes mais escuras. Eu vou deixar os espaços, que tem os espaços mais claros, não tem? Então, eu vou em cima do caque com o sépia. Não totalmente, mas assim... Ó, eu vou em cima ali do caque. E eu vou puxando a trama com... Com, ó. E escurecendo mais com o sépia, ok? Olha lá, estão vendo como é que tá ficando? Aí, eu escureço. Vou escurecer aqui, porque essa parte aqui do ninho tá dentro da caneca, não tá? Ele tá saindo da caneca, ele tá... Repousado aqui dentro, olha lá. Então, essa parte aqui eu escureço com o sépia, tá? E olha, lavou ele e vem puxando... Tá vendo? Vem puxando vários galhos, né? Eles pegam um monte de gravetinho pra fazer o ninho, não é, gente? E eu venho, olha. E é uma delícia fazer isso, gente. Eu adoro pintar coisa assim, que a mão da gente viaja. E aí, você vai, olha. Agora, fala pra mim, tem graça você pegar um pincel filet pra fazer isso? Não, né? Pelo amor de Deus. Você pode pegar o teu pincel que tá lixado, olha. Tá lixado, que tá podado. E você pode fazer isso na boa. Sem problema nenhum. Aí, assim, eu gosto de cuidar... Deixa eu fechar um pouco. Eu gosto de cuidar dos contornos, tá? Aqui. Tá? O fundo ajudou a gente nisso, né? Porque o fundo já deixou tudo em volta preparado. Se a gente fosse fazer... Se a gente fosse fazer o fundo agora, depois dele pronto, não ia ficar legal. Ia ficar uma coisa muito... Marcadinha. Muito artificial. Então, por isso que eu gosto de fazer o fundo antes, ok? Então, vamos lá. Olha, aí, aquele negócio que eu fiz da outra vez também. A gente, em vez de fazer igual um ninho de macarrão, tudo no mesmo sentido, a gente corta ele, ó. A gente dá uma cortada nele, de vez em quando, tá? E, olha lá. E ele vai acontecendo, ele vai aparecendo. Agora... Eu vou lavar bem esse pincel e vou pegar o areia, ok? E agora, eu vou começar a iluminar com o areia. Aí, do mesmo jeito que eu fiz com o sépia, com o caque, eu vou fazer com o areia. Aí, eu vou procurar os espaços de luz, ó. E vou... Colocar o areia aqui. Ok? É isso aí, gente. Ó. E você vai dando, ó. Você vai dando, não precisa iluminar muito, não. Porque é pro ninho não ficar todo arregalado, branco, não precisa, não. Ó, aqui, eu gosto de... Que aqui é onde você tá dando o acabamento pra chamar a atenção pros ovinhos, tá? Ó. E... A gente vai... Bom, eu não gosto dele assim. Ele tá todo enroladinho, parecendo um ninho de macarrão. Aí, o que que eu faço? Olha. Eu volto pro sépia, tá? Eu volto lá pro sépia. Eu... Começo a fazer um... Um... Como é que eu vou falar? Assim. Eu vou fazer que é mais fácil, né? Eu fazer, ó. Eu vou puxando. Sabe quando aquele galinho tá fugindo? Ó. Aí, você pode vir por cima da xícara mesmo. Por isso que é legal a gente fazer o fundo antes, tá? Ó lá. Aí, você puxa assim pra fora. É... Aquele galho que tá, ó. Que tá pra fora mesmo do ninho. Aqui, eu puxei um raminho, ó. Puxei, ó. Tá? Aqui também. Ó lá. Vem e dou uns puxãozinhos mesmo da palha que tá... A palha que tá solta aqui, ó. Aqui do lado. Deixa eu ver se tá aparecendo, tá? Aqui do lado, ó. Tá tão escuro aqui o fundo que só vai aparecer mesmo quando eu iluminar. Mas aqui tem, ó. Tá? Pequeninho é ninho, né? É bagunçado mesmo. Aí, você vem e já você... Já dá uma... Uma simulada aqui, ó. Tá? Bom. Aí, agora eu volto lá pro areia. Se não quiser botar branco, nem precisa, viu? E aí, você vem e ilumina, olha. Não quero que fique grosso. Aí, você vem e você ilumina aqui o... O matinho que ficou pra fora. Ó. Ok? Ó. Viu? É isso aí. Show, né, gente? Show de bola. Aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Aí, você vem e... Tá? E aqui. Aqui, ó. Certo? Certo, certo, certo. Não tô chegando. Ah, tá. Que a luz tá batendo aqui e eu não tô chegando. Ó. E aí, você faz uns galinhos soltos aí. Ok? Bom, com o nosso... E aí, você faz algum lugar? O que é isso? Viu? Não tô. E aí, você vai. REC